Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez. Hoje eu vim visitar aqui o túmulo do Gugu Liberato. Aí o operador aqui me deu uma carona aqui ó, gente boa aí. Como é o seu nome? Ademaro. Ademaro é o nome do meu velho. Ademaro é o nome do motorista aí ó. Então ele vai levar a gente até o túmulo do Gugu Liberato. Vamo que vamo. É bonito aqui hein pessoal? É. Aqui tem muita gente rico encerrado aqui né? Não conhece? Tem muita gente. E neita por aqui ó. A erbe. A erbe é aonde? Ali entre aquelas três árvores. Tá vendo aquele sapinho ali no... Tô vendo. Ah tá. Ali do lado. Aham. Aqui onde tem? Aqui ó, onde tem uma árvore aqui ó. Aqui na raven entre essas três árvores. Ah tá, tô vendo. Isso aqui na bicicleta. Olha. E mais que você conhece? Aqui tá o clodovil também né? Não, o clodovil eu acho que é no Morubi. No Morubi né. É perto aqui pra lá né? Aqui não é Morubi não? Não, aqui é o jet center. É o jet center. É o jet center. No Morubi. Agora é perto né? Sim. Não o outro... Sim. Dá uns... De Uber dá uns 15 minutinhos. Faz tempo que o seu trabalho não precisa machucar tudo? Oito. Ah, oito. 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 É o seu русl William extra Cutechsel. É. Vai tirar, vai deixar normal. Igual os outros meter só. É o tipo... Já chegou? Já, só tem os dois lances de escada ali ó. Tá, obrigado. Tá bom então, obrigado viu. Vira daqui de frente. Olha aí ó. Gente boa aí. Tchau. Tchau, fui. Deus abençoe você. Obrigado viu. Aqui nê. Hei né? Opa, meu irmão Bom dia Então, pessoal Hoje eu vim aqui, ó Visitar aqui o Túmulo do Gugu Liberato Olha aqui, pessoal Cheguei aqui, ó Eu e minha irmã aqui, ó Josineide aqui Né, Neide? É No túmulo do Gugu Liberato Aqui, ó Muitas flores aqui Papel com foto dele aqui, ó Aqui, ó Deixaram aqui muita mensagem Aqui também, ó Aqui, ó Aqui no Cemitério Jete Semeli Né? Veio e minha irmã aqui Fazer essa visita aqui No túmulo do Gugu 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 Liberato Se não, de lá Então, Gugu Augusto Moraes Liberato Nasceu em São Paulo Dia 10 de abril de 1959 Então, vou deixar aí agora com o E faleceu em Orlando A Gabriela ia agora falar, né? 22 de novembro de 2019 Foi um apresentador de televisão Foi um apresentador de televisão Empresário, cantor e ator brasileiro Filho de imigrantes portugueses Na sua adolescência Gugu escrevia cartas para o apresentador Silvio Santos Sugerindo programas que terminou por contratá-lo Começou na televisão aos 14 anos Como assistente de produção do programa Domingo no Parque Apresentado por Silvio Santos No SBT Estreou seu primeiro programa Em 1981 No ano seguinte Começou a apresentar O Viva a Noite Que é seguido pelo Sabadão Sertanejo Domingo Legal e Gugu Seu último trabalho na TV Foi o Talento Show Canta Comigo Gugu era considerado Um dos apresentadores mais consagrados Da história da televisão brasileira Em 20 de novembro de 2019 Ele sofreu um acidente Em uma queda em sua casa em Orlando Ele foi consertar um ar-condicionado Em sua casa, né? No sótão Então ele levou essa queda, né? E bateu com a cabeça na quina de um móvel, né? Isso aconteceu em Orlando, na Flórida Estados Unidos E ele foi socorrido, né? Ficou internado aí dois dias E após esses dois dias Ele faleceu lá E seu corpo foi trazido de volta Para O Brasil, né? Para que Seu feito todo o procedimento De Passar enterrado, né? Então Ele Os pais dele, né? Falar um pouco da história dele Fora da televisão, né? Gugu era filho mais jovem De um caminhoneiro Chamado Augusto Claudino Liberato E da vendedora de roupas Maria do Céu Moraes Ambos Imigrantes portugueses Do distrito de Bragança Na região de Trás-os-Montes Em 10 de novembro de 2001 Gugu e o Otorrinologista Rose Miriam Souza Mati Tiveram um filho João Augusto Liberato Rose foi assistente de palco Do programa Viva a Noite Em 1985 E tiveram romance Na década De 1990 Ambos optaram Por não se casarem No Brasil Ambos Viviam em casas Separadas Em Em 25 de dezembro De 2003 O casal Teve Duas filhas Gêmeas Sofia E Marina Então pessoal Essa foi a história Aí Um pouco da história De Gugu Liberato Tiveram um pouco de Divertiva É um pouco de Tivertiva É um pouco de Amém. 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 Amém.